No flow, desse jeito, salve Brasil, pode crer, MC Guimê, tamo junto, MC, eu sou, vai segurando, moleque, e aí Neymar, o Atencrico, o São Paulo é nóis, e ó como que eu vou, hein, no flow, pra onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, pegou, O Atencrico, o São Paulo, o Tomei, Maré, Gofão, minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação, e através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração, entre rosa e d-boy, bem que viela, jogando bola dentro da favela, no menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu mar, grande novela, a rua é nossa e eu sei que fui dela, desde descalço gastando canela, hoje nós volto de toda São Paulo, de nave do Rio, eu não tô na passarela, na chuva, no fio, no calor, no samba, no ré, no tambor, No céu, igual por ele, tem tudo, agradeço ao nosso senhor, no flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, pegou, a técnica do samba, no Conei, Maré, no flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, pegou, O lá, tem pingou, são dois,urti, homem de marco, o leira do pulo, de cinza, de chute, cantando, barro na canela, palo que o fute, calenta, é arte de chão, ouro de favela, imaginei, ninguém doido charmes, voltei, vestido chiles, bom pra fazer quebrada, cantar, no mermo, é tipo em silão, Vem pelas graças, pois o graça foi com paz, foi falido Onde fui choro, hoje tesouro e o coro grita, tá bonito Eu sou zona norte, fulgão, fulingue de vagabundo Com os que venceu a desnutrição e hoje vai combinar o ful No voo, por onde a gente passa é show Fechou, e olha onde a gente chegou Eu sou, país do futebol, negou A técnica, o samba, não tô nem marrego No voo, por onde a gente passa é show Fechou, e olha onde a gente chegou Eu sou, país do futebol, negou A técnica, o samba, não tô nem marrego